Você sabia que o robô de lances da Effect realiza disputas no modo aberto e aberto e fechado? E que isso pode aumentar sua chance de vencer a licitação? No modo de disputa aberto, todos os lances são visíveis para os participantes. Já o modo aberto e fechado permite que todos visualizem a disputa para depois, no modo fechado, ocultar os lances. Isso proporciona um equilíbrio entre transparência e estratégia. Quer aumentar os seus lucros? Solicite uma demonstração gratuita. Obrigado por assistir.